Bom dia a quem costuma chegar no decorrer do programa, está começando mais um programa de saúde renal em pauta, sob a chancela da Fundação ProRim. Aqui são tratados temas importantes com especialistas da área da nefrologia e também sobre outros aspectos da nossa saúde. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é rins policísticos. E você sabe o que é isso? Elas vão saber que doença é essa, de onde vem, o que provocam dos rins, se é possível prevenir, como diagnosticar, como tratar. Existe algum tipo de cirurgia contagiosa, essa doença? Afeta a função renal e qual a sua gravidade? Enfim, durante uma hora esse vai ser o tema da nossa conversa. E como sempre, nós contamos com a apresentação também do titular do programa, doutor Marcos Alexandre Vieira, presidente da Fundação ProRim. Está em um compromisso nesse momento, mas daqui a pouco já está entre nós aí, trazendo também todo o seu conhecimento. Hoje nós contamos com a presença do nosso convidado, doutor Rafael Marques, médico nefrologista da unidade de mafra do CTDR, empresa parceira da Fundação ProRim. Bom dia, doutor Rafael. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Léo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer sempre estar aqui podendo contribuir com esses assuntos da área da nefrologia. E esse em especial, que é um assunto que gera muitas dúvidas. Muita gente nos procura no consultório, nas hemodiálises, parentes também, sempre tem uma questão sobre essa doença de cisto, dos rins policísticos. Então, é algo que a gente sempre tem algo para ajudar as pessoas e esse é um espaço muito bom para a gente fazer isso e disseminar esse conhecimento. E onde tem algum carocinho, onde tem alguma bolinha, alguma coisa, as pessoas já se preocupam, né, doutor Rafael? É, exatamente. Porque eles sempre tentam fazer um paralelo com alguma coisa que já aconteceu, né, com alguém da família, com algum conhecido. Então, há aquele carocinho ali que um amigo, que alguém tinha, era um câncer, era um início de câncer. Será que isso não é um câncer também, né? Aquele outro lá precisou tirar, operar? Será que esse aqui não tem que operar? Então, sempre gera essa dúvida, né? Quer ver o paciente, a pessoa com medo, se precisar cirurgia, se precisa operar alguma coisa. Ou sempre falar de câncer, né? Sempre um assunto muito delicado. Porque o que a gente mais vê de divulgação é, não deixa o câncer chegar num estágio no qual você não tem mais jeito. Então, eles sempre tentam fazer isso sem esperar muito pra ver. Se for um início de câncer, vamos logo tirar. Se não for, eu já fico despreocupado. Muito bem. Qual a origem desses cistos nos rins? É uma doença hereditária? Enfim, né? E qual é a chance de cura completa? Então, Léo e ouvintes, essa questão de cistos nos rins, ela tem duas formas principais de acontecer. Tem uma forma hereditária, né? Uma forma genética, que é a doença dos rins policísticos. Então, a pessoa já nasce com uma alteração no gene. E esse gene que era pra criar ali uma membrana ao redor do rin de uma forma contínua, de uma forma normal, esse gene trabalha de forma errada e ele vai gerar problemas, né? Assim como várias outras doenças genéticas. Toda vez que o meu gene não funciona adequadamente, aquele serviço do qual ele deveria fazer vai sair de forma errada. Então, aquela membrana do rin, ela começa a formar essas bolhas de água, né? Por conta desse defeito genético. E isso aí é muito fácil de você descobrir se tem risco, que é perguntando pra pessoas da família se tem parentes próximos, né? Então, pai ou mãe tem doença de rins policísticos? Irmãos, primos, tios, tias, né? Avôs e avós. Isso aí é a forma mais prática da gente descobrir. Que geralmente o paciente que tem isso, ele já vem sabendo que na família outras pessoas têm o mesmo problema. E tem uma doença que ela é adquirida, que é o cisto simples. E eu sempre faço uma analogia pro paciente entender, que é como se fosse um sinalzinho de pele de quem vai ficando idoso, né? Então, a nossa idade vai passando, a gente vai formando algumas lesões na pele, um sinalzinho que é benigno, que não tem problema algum. Lá no rim acontece a mesma coisa. Depois dos 50 anos, é muito comum formar esse cisto simples, que a gente chama. Então, o próprio nome já tá falando, né? É um cisto simples, totalmente benigno, não causa dor, não precisa operar, não precisa se preocupar em tirar aquele cisto, porque ele tá ali sem causar problemas maiores, não vai alterar funcionamento nem nada. Agora, o paciente que tenha dessa parte genética, esse sim, precisa acompanhar com o médico do rim, né? O nefrologista. E precisa verificar em todos os parentes próximos, se não tem mais alguém, porque aí todo mundo vai precisar desse acompanhamento, né? E qual é o parâmetro ali, doutor Rafael, pra saber se é rins policísticos, né? Ou se tem ali, qual é o número de cistos que determina isso? Sim, sim, muito bom. O rim, quando tem um cisto simples, geralmente é menos que 5 ali na maioria das vezes. Então, você faz um ultrassom, geralmente o achado é no ultrassom. E é um achado mesmo, porque a pessoa foi fazer o ultrassom pra verificar a vesícula, pra verificar o ovário, foi fazer alguma outra coisa, e aí apareceu que aquele rim tem um cisto simples. Geralmente é 1 ou 2, no máximo 5 em cada lato. E nesses pacientes idosos, eles podem ir aumentando de número, mas nunca vai chegar numa quantidade maior do que 5, no máximo 10. Se o paciente não tem nenhuma história genética, vai ser um número pequeno de cistos simples mesmo. E quando se fala em rins policísticos, aí a gente tá falando de um número muito maior. Geralmente o exame do ultrassom já nem consegue mais contabilizar, né? Coloca ali que são múltiplos cistos de tamanhos variados, e você vê até na foto que o rim parece... É igual essa foto da divulgação, né? Muito boa. Então parece que tem vários balõezinhos ali ao redor do rim, e você nem consegue contar, porque tem de todos os tamanhos. E com relação à questão da cura, né? Muita gente pergunta. Então não é uma doença que tem cura, até porque o cisto simples é algo que a gente não precisa se preocupar com isso, é uma questão benigna. Mas os rins policísticos, que é algo que a gente precisa acompanhar, infelizmente não tem cura, não tem um tratamento específico. Talvez a medicina, ao longo dos anos, como já descobriu a cura e tratamento de muita coisa, consiga ir algo pra questão dos rins policísticos. Mas hoje em dia, tem algumas orientações que a gente pode dar ao paciente, mas nunca a gente vai dizer, ó, tá curado, e não é algo que a gente vai tirar com uma cirurgia, que a gente vai raspar, fazer algo desse tipo. A gente vai ter que conviver com aquela doença e controlar. O grande problema dos rins policísticos é que entre esses cistos, né, podem ter câncer, alguns que sejam câncer. É isso, doutor Rafael? Isso, exatamente. Ao realizar o exame de imagem que a gente fala, né, o principal, a porta de entrada, é com o exame de ultrassom, então um exame bem simples de fazer. E se você verificar que tem alguns sinais de que aquele cisto não é tão simples assim, e esses sinais são ter algumas divisões dentro do cisto, então ele não parece ser só uma bolha de água transparente, ele tem algumas divisões, tem alguns septos ali dentro, ele tem uma camada mais calcificada, ou um líquido que não é tão líquido, né, um negócio mais gelatinoso, um negócio mais estranho, você encaminha esse paciente para realizar uma tomografia, e essa tomografia vai fazer uma classificação. É uma classificação que a gente chama de Bosniak. Essa classificação vai dizer se esses cistos são realmente simples, né, por conta das características, ou se tem algumas coisas ali, umas lesões suspeitas, porque esses cistos suspeitos, eles podem sim virar um tipo de câncer. Então, são esses tipos suspeitos que a gente fez a verificação através da tomografia, que merecem, às vezes, um tratamento cirúrgico para tirar toda aquela parte ali, antes que aquilo vire um câncer. É bem mais difícil, né, a doença policística já não é algo que aparece tão frequentemente. E cisto, que pode virar um câncer, esse também é muito mais raro, mas a gente tem que estar sempre de olho, sim, né. Câncer, como eu falei, é sempre uma preocupação muito maior, né. É aquele comparativo que você fez com os sinais de pele do avançar da idade, né. Não quer dizer que entre aqueles cistos tenha um câncer, né, mas pode conter também. Isso, é uma analogia bem parecida. Então, tem uns sinais ali que a gente olha que, não, isso aqui não tem chance alguma de ser câncer, né, característica benigna e tudo, mas tem aquele sinal ali que, opa, tá meio estranho, é isso aqui, né. Vamos tirar para ver se não é um câncerzinho de pele começando. E, às vezes, é. No rim é a mesma coisa, né. Se você ver ali pelo exemplo de imagem que o negócio tá meio suspeito, investiga um pouco mais antes que aquilo vire um problema, né. Além do câncer, esses cistos normais, né, que você diz aí, de que forma que eles prejudicam o funcionamento dos rins? Esses cistos, eles podem tomar conta de toda uma área que a gente chama de parênquima. Então, o rim, ele é dividido em duas partes principais. Tem uma área que fica por fora, que a gente chama de parênquima, e uma área mais interna, que a gente chama de medula. Esse parênquima, que é a parte de fora, é onde tem a maior parte das células que fazem o funcionamento. E a gente depende muito do nosso rim funcionando adequadamente para controlar a pressão alta. Então, se essa área que é para controlar a pressão alta, ela está cheia de bolhas, ela está com células defeituosas, obviamente que o meu organismo não vai entender isso muito bem e vai começar a subir a pressão. Por isso que quem tem problema no rim já avançado tem problemas com pressão alta. E aí, a pressão vai levando várias outras consequências, né? Problemas cardíacos, problemas neurológicos, problemas hepáticos, enfim, tem sequelas por todo o corpo. E esses cistos também, como eles são bolhas de água, eles podem se romper e eles podem infeccionar. Também são outros problemas que são acometidos. Então, se uma bolha dessa estourar, o paciente pode eliminar um pouquinho de sangue, pode sentir alguma dor. E se a bactéria aproveitar esse cisto que estourou, está prestes a estourar e entrar, causar uma infecção lá dentro, você vai ter um quadro de uma pielonefrite, talvez, uma infecção mais localizada no rim. E isso exige tratamento com antibiótico. Se você não fizer um tratamento adequado, às vezes a infecção até dissemina, causa uma infecção generalizada. Então, principalmente, pressão alta por conta dessa área que foi danificada, de romper aquele cisto e processos infecciosos. É sempre isso que a gente tem que cuidar. Esse é o programa Saúde Renal em Pauta. Hoje, com a participação do doutor Rafael Marques, médico nefrologista da unidade de MAFRA CTDR, empresa parceira da Fundação ProRim. Olha, doutor Rafael, existe tratamento convencional para rins policísticos ou é preciso algum tipo de cirurgia? É, como essa doença, ela não tem ainda uma cura e os tratamentos, eles são, como a gente chama, meio empíricos, né? E de forma mais geral. Então, não tem um remédio, ó, esse aqui é o remédio específico para a gente tratar esses cistos, para a gente eliminar esses cistos. Não existe. O que existe são algumas orientações que a gente pode fazer. Então, se o paciente já está tendo um problema com a pressão alta por conta dos cistos, ou, né, até pior, era um paciente que já tinha pressão alta e agora com esses cistos aí afetando o rim, a pressão dele ficou um pouco mais. Ele vai precisar de medicação para tratar bem essa pressão alta dele, para não ter as outras alterações no organismo. E se esse paciente está tendo muita infecção, a gente vai ter que cuidar dessas questões para evitar. Mas não tem nenhum remédio, né? Já foram feitos alguns estudos para verificar algum remédio para diminuir ou para evitar que esses cistos aumentem, evitando uns problemas maiores, mas isso não foi encontrado nenhum. Tem algumas pesquisas interessantes que tentaram relacionar o café, o uso aumentado de café, em piora nessa doença de rins policísticos. São estudos isolados, né? Alguns mostraram que tem relação, outros nem tanto, mas na dúvida, né, a gente orienta o paciente, se ele toma muito café, tenta dar uma diminuída, tenta dar uma parada, porque como não é algo que a gente tem muito embasado, a gente vai tentando fazer de tudo um pouco, né? Se não é algo que vai causar prejuízo, e a pessoa ficar sem café, não vai causar nenhum prejuízo gigante, né? Então, é uma tentativa, né? Outra coisa é aproveitar sempre essas doenças para fazer o paciente se hidratar melhor, né? Então, essa é aquela hora, ó, você toma bastante água? Não. Então, capricha na água agora, porque essa área do rim que está funcionando com deficiência, se a gente hidratar bem, talvez ela consiga se manter de forma adequada. e a outra questão é do sal, né? Do sódio, que também, qualquer oportunidade, é uma oportunidade para a gente falar sobre o excesso de sal, de sódio na dieta. Então, já aproveita e fala disso para o paciente ir cortando, fazer aquela receitinha, né? Mais água e menos sal na dieta, porque isso aí é bom para todo mundo. Então, esse paciente que tem doença renal policística não vai ser diferente. Eu quero me ater agora aí à questão do café, né? Você acendeu a luz vermelha e muita gente aí, ainda mais agora, nesse frio, né? Que vira e mexe, a gente está lá na cozinha tomando um cafezinho, né? É de se preocupar, doutor Rafael. Exatamente. Então, como é algo ainda que alguns estudos mostraram e outros não, a gente tenta orientar, né? Tenta orientar, mas eu acho que faz um certo sentido. E quem já tem essa genética e já apareceu, eu acho que vale a pena cortar, sim. Mas não se preocupar que isso aí vai ser o causador. Talvez a relação que exista é de que o café piore, né? Em quem já tem. Então, se eu já tenho, pode ser que esses cistos piorem se eu ficar usando uma dose excessiva de cafeína. Mas se eu não tenho e não tenho na minha família, não preciso também me preocupar e tirar o café da minha vida, porque ele também tem os efeitos, né? Principalmente no trabalho, no frio, né? Café é um negócio terapêutico para algumas pessoas. Se você cortar o café, a pessoa prefere morrer, né? É verdade. Do que ficar sem café. E se eu já tenho cistos, isso provoca algum tipo de sintoma? Geralmente, não. Geralmente é uma doença que é assintomática. E, como eu falei, a maioria descobre mesmo por acaso. Foi fazer um exame de imagem por outra coisa e descobriu esse cisto. Porque ele não causa dor. E é muito comum, né? O paciente chega, deu um cisto ali, um cisto simples, ou tem doença renal policística e fala, né? Que tem muita dor nas costas, dor ali para sentar, na região lombar, dor nas pernas. Mas, geralmente, né? Essa dor não é relacionada com o cisto. A única forma que esse cisto pode causar um pouco de dor é quando ele infecciona e quando ele rompe, né? Que aí pode até sair um pouquinho de sangue na urina. Mas, tirando esses dois aí, que não acontecem frequentemente, só de o cisto estar ali paradinho, ele não vai causar nenhum sintoma, não. Mas, o sal pode agravar. É, o sal, porque aí a gente acaba sobrecarregando o rim. A ideia sempre das doenças renais é a gente ajudar o rim a não ficar sobrecarregado. Então, já que eu não tenho uma medicação que vá parar esse cisto, diminuir ou fazer eles subirem, eu tenho que ajudar o meu rim. Então, se eu der mais água para ele, eu estou ajudando o rim. Se eu tirar o sal da comida, se eu der menos sódio para ele, eu vou estar ajudando ele também, né? Agora, o paciente não quer tomar água, quer comer todo o sal do mundo, né? Você vai estar sobrecarregando esse rim e ele não é um negócio, um super-herói, né? Eles têm os seus limites e a gente não pode abusar disso. Como é que faz para melhorar o sabor da comida quando cortar o sal? Existe alguma maneira? Sim, sim, excelente. Isso aí, a gente acha que isso aí é impossível, né? É algo que não tem como. Você fala com uma pessoa, não, tem que diminuir o sal, não vai ter como eu comer. Não, não, não. Também prefiro morrer do que comer sem sal. Mas o ser humano, ele se adapta muito fácil. É óbvio que a gente prefere, né? Ficar num estágio acomodado. Então, eu já estou acostumado com esse sal, eu não vou querer mudar daqui para frente. Mas a pessoa não consegue aprender a tomar o café sem açúcar e saborear melhor o café. A comida é a mesma coisa. A gente aprende a comer sem sal. E depois, qualquer pouquinho de sal ali, você já vai sentir. Bom, mas está salgado demais. Então, é um negócio de aprender. Mas você precisa de ajuda. Imagina, se eu tenho um problema na minha família, lá em casa, e preciso comer com menos sal. Mas todo o resto da família vai comer com sal. É difícil. Fazer uma comida separada, um negócio assim. Então, vai ter que todo mundo entrar meio na mesma onda, meio que aprender. E existem temperos, né? As nutricionistas aí da ProRim são experts nisso. Que é fazer vários temperos com ervas que parece que você colocou sal e não tem nada de sal aí. Então, você tem várias formas de utilizar temperos, né? E ervas aí, misturando várias delas. E você não diz que aquela comida não tem sal de jeito nenhum. O paciente que faz hemodiálise, né? Que tem que ter muito cuidado com isso. Elas fazem essa receitinha de um sal, um sal que não tem nada de sódio. E eles adoram, né? Fica muito bom. Então, dá pra fazer. É que a gente precisa querer, né? Não é fácil, mas não é impossível. Pra ver se eu entendi, o problema do sal é que ele aumenta a pressão. E a pressão prejudica o cinza. A pressão sem controle. É isso? Isso, exatamente. Porque um dos pilares, né? Pra gente tratar a pressão alta é eliminar o excesso de sódio que a gente tem e controlar aquilo que tá entrando. Então, eu dou alguns remédios pra ficar eliminando o sódio que tem excesso, o sal que tem excesso no meu sangue, sair esse excesso pelo rim. E se eu controlar a minha ingestão, eu vou manter um nível bem baixo, só o suficiente pra que o organismo se mantenha. Agora, se eu ficar colocando aquele em excesso, isso aí vai subir pressão, vai sobrecarregar o rim. E não é algo de um dia pro outro, né? É um trabalhinho de destruição crônico, longo. Então, esse efeito de excesso de sal hoje, ele vai causar problema daqui a uns 10, 15 anos. Não é pra agora. Então, imagina um jovem com doença renal policística. Se ele não se cuidar, ele tá com 30 anos agora, quando descobriu. Se ele não se cuidar, com 40, 45 anos, ele vai tá fazendo hemodiades. por conta do efeito daquela questão do sal, da água, às vezes até de não se cuidar num geral que ele deixou de fazer. E isso é o mais difícil da gente colocar pro paciente entender que pequenas ações feitas agora são pro efeito futuro. E o jovem, você sabe, né? Ele quer tudo pra ontem, ele não quer saber do futuro. Ele mal sabe o que ele vai fazer hoje à noite. Então, imagina daqui 10, 15 anos. Então, é difícil, né? Não é fácil. Quer dizer, um dia a conta chega. É, a conta chega. Exatamente. Não existe almoço grátis, né? Tudo isso que a gente tá fazendo agora vai ter um efeito lá na frente. Refrigerante, né? Refrigerante a gente tem muito problema. E refrigerante não tem nada de bom. É açúcar e sódio. Se você for ver, até o refrigerante zero, você tirou o açúcar, mas o sódio tá lá presente. Álcool e tabagismo, o que influência tem pra prejudicar os rins, doutor Rafael? São efeitos, geralmente, indiretos, né? Então, a pessoa que faz uso excessivo do álcool acaba por doenças vasculares, né? Você já tem um problema no rim, você faz uso de álcool e cigarro, isso aí vai diminuindo o fluxo sanguíneo pra vários órgãos. E, obviamente, o rim é um desses órgãos que acaba sofrendo. Então, indiretamente, eu vou prejudicando ainda mais o meu rim, mas não só o rim, né? O coração, o cérebro, o pulmão, o fígado, né? Principalmente, pra quem faz uso excessivo de álcool, pulmão, pra quem faz excessivo do cigarro. Mas, como eu sempre falo, não é um efeito isolado, né? Você acaba destruindo o organismo por inteiro. E muita gente nem sabe pra que que serve o rim, né? Nem sabe que a gente tem dois rins que precisa de sangue, que a gente precisa comer adequadamente, que a gente precisa tomar água, né? Que o rim, ele produz a urina ali sem fazer nenhuma força. Então, o álcool e o cigarro, eles são prejudiciais pra tudo e no rim tem essa relação. de novo, a questão de não sobrecarregar, né? Então, se eu tirar isso aí que pode prejudicar a circulação no rim, vai ser mais uma coisa pra ajudar ele. Os rins policísticos, eles afetam também crianças ou só a partir de uma determinada idade que é mais comum? A doença, quando ela é hereditária, ela tem um tipo que é autossônica dominante, né? Que a gente fala, que geralmente começa na idade adulta, o jovem adulto ali, 20 a 30 anos e tem uma parte dela que é genética recessiva, que é bem mais rara e essa acomete já as crianças logo ao nascer. E esse defeito genético, ele é tão grande que ele não afeta só o rim. a criança já nasce com problema cardíaco, com problema pulmonar, com problema renal também. Então, a criança toda acaba virando como se fosse uma bolha, ela nasce bem inchada, tem vários cistos ali, vários órgãos e o problema infelizmente é muito maior, né? Porque imagina uma criança que acabou de nascer com problema no pulmão, com problema no coraçãozinho, no rim, ela acaba retendo muito líquido, não tem pra onde eliminar esse líquido e a chance de óbito infelizmente é muito maior. Mas, pelo menos, não é muito comum. E hoje, com o ultrassom, com a modernidade que aconteceu ao longo dos anos, você já consegue detectar essas alterações ainda dentro do útero, né? Você olha ali o bebê dentro do útero e vê que a formação não está adequada, né? Você consegue ver o rim ali que ele é aumentado e que está tudo diferente, então você já consegue planejar ações para quando aquilo ali nascer, você já ter preparado, às vezes, até suporte de diálise mesmo, né? Para recém-nascido. Isso pode acontecer. Mas, o que mais acontece é essa forma adulta que a gente chama, né? Autossômica dominante. Aí começa no adulto jovem. Você falou em diálise para recém-nascido, é feita, a diálise é feita com a mesma máquina que os adultos utilizam? É, isso aí é uma dúvida sempre presente. Você fica pensando, pô, mas aquele recém-nascido ali tão pequeno, né? Como é que eu vou tirar sangue dele para fazer hemodiálise? Então, é muito difícil o hemodiálise, praticamente impossível. Aí a gente utiliza a outra modalidade que é a diálise peritoneal. Aí você coloca uma agulhazinha, um cateterzinho na barriga, no abdômen, e aí vai colocando e tirando o líquido ali do abdômen e esse líquido vai tirando toda a sujeira. É o que a gente acaba fazendo nesses R&Ms. Aqui em Mafra, inclusive, a gente já tratou duas, né? Duas crianças, assim, recém-nascidas, que nasceram com problema renal e a gente conseguiu melhorar ali o rim fazendo essa diálise peritoneal. Por doenças, não era de cistos, mas tinham umas doenças renais ali passageiras e que precisaram fazer essa diálise peritoneal. Então, é uma forma da gente fazer em crianças sem precisar da hemodiálise, né? Que é praticamente enviável deles. qual é a investigação para confirmar a presença de cistos dos rins, né? Ou rins policísticos? Ou seja, como é feito o diagnóstico apropriado? Então, a gente faz, primeiramente, essa investigação se o paciente tem alguém na família, né? perguntar se tem alguém na família com doença de rins policísticos. Se tiver, vale a pena esse paciente fazer um ultrassom de abdômen total. Um ultrassom já consegue ver tamanho do rin, ver se tem cisto, qual que é o rin mais acometido, se é um, se são os dois. Então, é um exame fácil, barato e rápido de fazer para essa primeira investigação. E se nesse ultrassom não conseguir delimitar certinho, né? Aparecer alguma lesão suspeita, o próximo exame a ser feito é a tomografia computadorizada. Aí você vai conseguir ter um pouquinho mais de detalhes e avaliar se esse cisto realmente é algo benigno ou não, se tem algo para câncer e se também aquela quantidade de cistos já é de doença renal policística. Exames de sangue a gente pode utilizar em conjunto para ver o funcionamento do rin. Então, ultrassom e tomografia você vê a parte anatômica dele, mas você vai confirmar com exames de sangue, de creatinina principalmente, se esse rin está funcionando adequadamente. Às vezes você olha, você se assusta com a quantidade de cistos que tem e pensa, pô, esse rin acho que não está funcionando nada e você faz o exame de sangue, está funcionando bem, você vai acompanhando. E tem os outros que nem tem tanto cisto, você vai ver os exames da creatinina estão bem alterados, mostrando que ele já está sofrendo muito mais com essa doença. Então, são exames relativamente simples, ultrassom e exame de creatinina, você consegue praticamente quase todas as cidades e perguntar, perguntar para a família, fazer essa investigação rápida, se alguém já teve problema de rim, se tinha algo de cistos renais aí e geralmente esse paciente ele fica marcado, então é difícil a família esquecer sobre isso. Os cistos renais são mais detectados em homens, em mulheres ou não faz diferença? Olha, geralmente não tem uma diferença tão gritante assim, meio que parecido à questão de homens e mulheres. O que a gente vê bastante é que as mulheres, mas isso não só na dança renal, as mulheres como um todo... Se cuidam mais, né? Exatamente, então elas procuram mais, aí parece que tem mais mulheres, mas é que elas procuraram, apareceu um negocinho, elas procuram ajuda, elas não ficam enrolando muito. os homens você tem que meio que arrastar, né? Falo por experiência própria, às vezes a minha esposa tem que me lembrar que eu tenho que fazer alguns exames, algumas coisas, porque eu tenho histórico de câncer na família, porque a gente só quer e é trabalho, é trabalho, é trabalho, se você não for lá na empresa, lá no lugar onde o homem trabalha, às vezes você não tira ele para fazer exames para orientar. Ah, comigo não vai acontecer. Não vai, não, não, vamos deixar para outro dia. Então, infelizmente, nós, homens, a gente não cuida muito da saúde, né? Se não tiver alguém pegando no pé ali, acaba que a gente vai deixando isso meio de lado e com a doença renal policística não é diferente, a maioria vai deixando meio de lado e não acompanhando, e isso é arriscado. E por que a mulher tem esse cuidado a mais, doutor Rafael? Por causa daquele instinto maternal, do cuidar, tanto é que a classe de enfermagem é quase que 100% formada por mulheres, né? É, exatamente. É bem essa questão de instinto, né? E ainda bem que a gente tem elas, porque se não é a mãe cuidando da gente, se não é a esposa, a gente ia estar bem mais prejudicada e elas têm esse instinto primeiro de fazer, de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, ela é mãe, ela estuda, cuida dos filhos, cuida da casa, cuida da saúde dela e da gente ainda. Então, são pessoas que são fundamentais, né? E na saúde, isso é fundamental. Esse tratamento precoce, essa prevenção de problemas maiores, sempre fazendo aquele paralelo com o câncer. Se a gente deixar ali, o negócio vai virar algo bem maior e aí você não tem mais jeito, né? Os rins policísticos, que é o tema da nossa conversa de hoje, eles podem favorecer o aparecimento de pedras nos rins ou na bexiga? Isso, pela doença em si, é um pouquinho mais difícil, mas é algo que indiretamente, se o paciente ele não cuida da alimentação, não cuida da questão da água e do sal, ele pode ter as duas coisas. Então, são pacientes, por isso que eu falei, que a gente não pode perder essa oportunidade. Já que ele está ali por uma doença renal, vamos orientar tudo o que a gente precisa para evitar outros problemas. Então, se ele não seguir essa orientação de se hidratar bem, de reduzir o sódio, de reduzir o sal na dieta dele, obviamente que ele vai abrir portas para formar as pedras no rin. E aí, o problema está muito maior, né? Como eu sempre falo para os meus alunos aqui, esse paciente, ele está contando muito com a sorte e nem sempre a sorte vai estar do lado dele, né? Então, vale a pena todo o cuidado que a gente puder fazer para que o rin não seja sobrecarregado, vai ser bem-vindo. Então, bem, o doutor Marcos Alexandre Vieira, presidente da Fundação ProRin, já está entre nós. Doutor Marcos, hoje o programa Saúde Renal em Pauta é o de número 52. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia, doutor Rafael. Prazer aqui, nós juntos, conversando sobre nefrologia, né? Nós aí, podendo passar essa mensagem aí de educação em saúde para os nossos pacientes, prevenção, né? Buscando sempre qualidade de vida ao paciente renal aí. todos temos os nossos desafios, as nossas dificuldades, os nossos problemas, mas com certeza o objetivo sempre é ajudar os pacientes. Bom dia, doutor Marcos. É exatamente isso. A gente estava conversando aqui, eu e o Léo. São coisas que a gente vê no dia a dia e muita dúvida que as pessoas têm, né? E às vezes com orientações básicas aí, acompanhamentos em unidades básicas, em atenção primária à saúde, eles poderiam ser evitados. E aí, quanto mais a gente divulgar esse conhecimento, melhor, né? Aproveitar essas plataformas hoje que estão tão disseminadas, né? Hoje é mais fácil ver o pessoal assistindo um vídeo, assistindo um YouTube, uma live, do que abrindo, às vezes, orientações em papel. Então, a gente tem que aproveitar disso, né? Com certeza. Doutor Marcos, deixo a pergunta em aberto para o doutor Rafael. Não, nós estávamos conversando e eu estava atento aqui, escutando vocês, né? Sobre doença renal policística e é um assunto muito presente no consultório dos nefrologistas, né, Rafael? e uma pergunta que sempre cabe é se a doença policística ela é acompanhada de outros problemas, né? Acho que isso é importante que as pessoas saibam. Sim, exatamente. E como a gente estava citando, geralmente esse paciente ele tem uma tendência a já não cuidar tão bem. Então, é um paciente que tem que se preocupar bastante em controle da pressão primeiro, porque a própria doença renal pode causar isso e às vezes ele já vem, né, com esse diagnóstico prévio. Pacientes diabéticos mesma coisa, você já tem uma doença ali que pode causar esse problema e os índices policísticos podem piorar. E esses cistos eles podem romper, causar infecções, então é algo que sempre tem que estar ali bem avaliado e acompanhado. Não é um paciente que pode ficar perdido, digamos assim, no seu ambiente, né, ele tem que estar sempre bem próximo do nefrologista e bem orientado para que não, às vezes também, não sigam umas receitas aí mágicas, né, sempre tem aquele remedinho mágico do vizinho, do parente, assim como tem os da da nefrolitíase, dos cálculos, né, tem umas receitas de bolo para rins policísticos também que eu já ouvi, que é tomar uns chás, uns negócios diferentes assim e isso às vezes pode causar problemas muito maiores, né, deixam de tomar os remédios da pressão, do diabetes, se metem aí nesses chás, nesses negócios meio suspeitos e isso aí pode causar até intoxicação, né, casos de hepatite aí bem grave por uso de essas misturas complicadas. Então, sempre tá de olho nessas doenças associadas de hipertensão, principalmente, infecções e em outras comorbidades para tratar junto, né, oportunidade da gente tratar e acompanhar tudo junto. É, com certeza, né, a doença renal policística, ela tem, né, a hipertensão arterial sistêmica, como disse o doutor Rafael, as infecções na urina, né, são as rupturas dos cistos, são presentes aí nos pacientes com doença renal policística. Claro que quanto mais avançado, né, esses níveis expressóricos precisam ser acompanhados, né, para serem devidamente tratados. Uma coisa muito importante também é que pessoas com doença renal policística, elas devem fazer uma investigação para ver se não tem aneurismas cerebrais, né, que são malformações nos vasos cerebrais, porque podem ser tratados preventivamente. Então, pelo menos, um exame de angiorresonância magnética, que é um exame que avalia os vasos cerebrais, é importante que seja realizado com o intuito de fazer um diagnóstico de algo que seja assintomático, né. Então, antigamente, só quem tinha história na família de aneurisma cerebral ou de ter tido derrame, né, que é o acidente vascular cerebral, né, é que se fazia uma angiorresonância. Hoje em dia, não. Quem tem doença renal policística, a gente recomenda que faça esse exame preventivamente. Isso é extremamente importante, assim, e também outra situação interessante é que o paciente com doença renal policística, ele deve monitorar os seus níveis de creatinina, os seus níveis de proteína na urina, que é a proteinúria, para que a gente possa tomar as medidas necessárias ao longo do tratamento, cuidando na tentativa de preservar o máximo possível a função renal do paciente. Doutor Marcos, pois não, doutor Rafael? E tem também, aproveitando esse gancho, tem muito paciente que tem cistos no fígado também, cistos hepáticos, então é sempre um acompanhamento, porque a gente tem uma máquina para substituir o rim, mas infelizmente a gente não tem uma máquina para substituir o fígado, então os cistos hepáticos em grande volume, causando insuficiência hepática, não é muito comum, mas quando acontece, acaba sendo um problema um pouquinho maior, às vezes precisando de transplante, então vale a pena investigar parte cerebral, parte hepática, e é um acompanhamento geral, o paciente não é só aqueles dois rins, ele tem um todo, e isso é uma coisa que a gente, como nefrologista, a gente sempre preza, a gente não está tratando ele geralmente de saúde, está tratando ele como um todo. Doutor Marcos, as questões emocionais como a ansiedade, depressão, enfim, tantas outras, podem interferir no aparecimento de cistos renais? A doença renal policística é uma doença genética, hereditária, que é transmitida, é uma doença autossômica dominante, transmitida de pais para filho, ou do pai ou da mãe para o filho. Então, não são as questões emocionais que vão fazer o desenvolvimento dessa doença, é uma situação genética. O que as questões emocionais influenciam é no avançar da doença do paciente fazer as medidas e os cuidados do dia a dia, porque pode eventualmente uma pessoa falar como eu tenho uma doença genética que eu não vou cuidar mesmo, isso vai progredir, e realmente a doença é progressiva, mas você pode fazer cuidados para tentar manter a sua saúde com mais qualidade, cuidar da sua pressão arterial, cuidar dos níveis de colesterol, evitar o abuso, por exemplo, de substâncias que podem auxiliar na piora da doença, por exemplo, o consumo excessivo de café, a cafeína, não é recomendado, então você poder usar isso moderadamente é melhor para cuidar do paciente renal, o consumo melhor de água para que se aumente o volume urinário, quando se consumir mais água se aumenta o volume de diurese de urina e quanto mais urina, melhor para aquele paciente na tentativa de reduzir a progressão da sua doença. Então são ações que do ponto de vista clínico são importantes e que o paciente precisa estar psicologicamente, mentalmente, bem, tem que estar equilibrado para que auxilie no cuidado do paciente, dele mesmo. Pois é, o doutor Rafael falou há pouco sobre a questão do café, que existem estudos aí fazendo essa avaliação que você mencionou agora. Isso mesmo. Bom, os cistos nos rins, eu quero saber dos dois médicos aí, interferem na eliminação da urina? Então, Léo, os cistos, como eu falei, eles ficam numa área que geralmente esse funcionamento das células do rim acontece, mas eles não chegam a entupir nada da questão da saída da urina. Então, o uretero, aquela parte ali, ela geralmente não é comprometida. Mas o que eles podem fazer é se destruir toda a parte do parênquima, que é aquela parte de fora do rim, você vai destruir a célula principal de formação e aí sim a tua urina vai ficar prejudicada porque você não tem mais células para fazer essa formação. Então, pensando nos nossos rins como um filtro, o sangue está passando ali e ele está voltando para o nosso organismo com toda a sujeira de volta. Às vezes, o que passa por ele é apenas água. Então, o paciente está urinando e ele chega falando, mas doutor, como que eu tenho um problema no rim se eu estou urinando bastante? Às vezes, aquela urina é só água. A sujeira está toda lá dentro do sangue, porque a célula que precisava fazer essa filtração não filtra mais nada. É fazendo uma analogia com o carro. Se o meu filtro do combustível está saturado, a sujeira está toda passando, não está servindo mais de nada. Então, anatomicamente, na saída, geralmente não influencia, mas ele pode influenciar muito destruindo a célula principal. E aí é quando os rins já estão entrando em falência. É interessante, Léo, ressaltar aqui, talvez o doutor Rafael já tenha falado previamente, que nós estamos falando de doença renal policística. E a outra coisa é você ter cisto no rim. Então, aquele cisto único que é analisado de uma forma diferente. Doença renal policística, ela atinge os dois rins e ela faz múltiplos cistos ao ponto de fazer o comprometimento do tecido renal. O tecido renal é tomado conta por vários cistos. A outra é você ter um, dois cistos no rim. daí é uma análise específica. Muitas pessoas têm cisto a partir dos 40 anos de idade. Pode ter um, dois cistos, são cistos simples, cistos que não incomodam. Agora, tem os cistos que são complexos. Um único cisto, mas um cisto sólido ou calcificado, que aí vai precisar fazer um exame de imagem para classificar se ele é um cisto de risco que pode dar um câncer ou se é um cisto simples que não vai acontecer nada com ele. Isso é extremamente importante. Então, são coisas diferentes. A doença renal policística achada de um cisto renal único. Doutor Rafael? Exatamente. E é aquilo que a gente tinha comentado, né? E geralmente gera muita dúvida mesmo, o paciente se é aquele cisto simples ali, ele pode virar uma doença renal policística ou não. E quando você acalma o paciente, você explica, muitas das vezes o que ele precisa é só essa informação. E infelizmente tem muita gente que não tendo essa informação, passa, a hora que você passa uma informação errada para o paciente, ele fica extremamente nervoso. Porque imagina você passar por paciente que ele tem uma doença no rim e que isso aí às vezes pode precisar de hemodiálise. Então, tem paciente que sai com essa bomba aí e na verdade ele tinha um cisto simples, algo que é totalmente benigno e que na maioria das vezes não vai causar problema algum. mas aí até ele chegar na gente a pressão dele já subiu ele já ficou dias e dias sem dormir e o estrago já foi feito. Então, por isso que é algo que não precisa somente o nefrologista saber. O médico generalista todos os médicos devem saber que o cisto simples é algo extremamente comum e que não causa na maioria das vezes nenhum problema. E é isso aí que a gente precisa disseminar porque uma informação errada você já abalou toda a estrutura emocional do paciente sem nem precisar. E o cisto maligno esse aí pode levar a perda da função renal e a necessidade de fazer hemodiálise? O cisto complexo que geralmente é o que pode virar até um câncer ele sozinho geralmente não causa muito problema só que como ele tem essas características às vezes preocupantes tem alguns pacientes que tem que fazer um procedimento cirúrgico tirar uma parte do rim uma nefrectomia parcial ou em alguns casos dependendo do tamanho e de onde ele está inserido você tem que tirar o rim inteiro mas o câncer no rim ele geralmente não é um câncer que se espalha que causa muitos problemas em outros órgãos e como a gente tem dois índios geralmente um está funcionando bem isso aí acontece de forma unilateral então é melhor nesse caso pensar numa abordagem cirúrgica antes que o problema aumente então nesse caso de um cisto de uma provável neoplasia é quando a gente pensa em cirurgia no restante cistos simples não complexos nada de cirurgia e doença renal policística também não dá pra você ir lá e tirar muita gente pergunta mas não dá pra fazer uma cirurgia uma raspagem tirar esses esses cistos ali e tudo mas não tem como dessa parte aí é a parte que é um pouquinho diferente da pele você pode tirar todos os sinais da pele e se livrar deles mas esses cistos nos rins infelizmente não tem como se livrar tem que se adaptar e viver com eles isso é isso é extremamente importante um cisto que é simples não tem problema um cisto que é complexo ele precisa ser analisado aí existe uma classificação quando a classificação é uma de alta probabilidade de malignidade aí a gente faz um encaminhamento do cisto ao urologista e o urologista faz uma cirurgia como disse o doutor Rafael de retirada de parte do rim ou às vezes do rim todo para tratar de uma maneira curativa raras vezes são cistos que podem aí ter uma gravidade maior eles são mais agressivos e aí se espalham e aí existem tratamentos que se tiram o cisto e fazem tratamentos quimioterápicos na intenção de auxiliar no tratamento do paciente gerando qualidade de vida e obviamente um tratamento de acompanhamento de um oncologista doutor doutor Marcos existe alguma forma de prevenção como dietas exercícios mudanças de hábito enfim né pra doença renal policística não não tem porque não porque a doença é uma doença genética né então a gente acredita que o importante aí que está acontecendo ao longo dos anos é o desenvolvimento de ferramentas na área do da análise do DNA da genética que possam futuramente vir a cuidar e até mesmo curar a transmissão desse gene né dessa alteração né então hoje existem alguns cientistas que usam ferramentas né ferramentas chamam CRISPR né que cortam né o DNA né e manipulam né mas isso ainda não é utilizado de uma maneira é no dia a dia né não está ainda sendo utilizado para que se resolvam esses problemas isso são mais em bancadas de laboratório que estão se estudando as maneiras de isso se consolidar para o uso em seres humanos né mas já existem algumas coisas que estão sendo feitas em outras áreas né Rafael é exatamente eu também acredito que essa manipulação genética essa parte genética que evoluiu tanto nos últimos anos vai ser o que pode nos trazer uma uma cura um tratamento mais efetivo que é o que a gente estava conversando né é uma doença que a gente tem que conviver não tem um tratamento específico não tem uma forma de de curar mas a gente mas a gente sabe já quais são alguns genes a gente só não sabe trabalhar com esses genes defeituosos da doença renal policística mas o futuro né a medicina é o encantador por isso é uma luta incansável por sempre estar à procura de novas soluções né e com isso aí não vai ser diferente agora Léo não falando especificamente de doença renal policística você se cuidar comer bem cuidar com os alimentos que você come com certeza isso afeta o seu organismo e afeta futuras gerações né a exposição a tóxicos isso com certeza tem lá uma agressão sobre as células né e a gente obviamente tem que buscar uma uma vida mais saudável equilibrada né tudo bem doutor a questão do álcool e do cigarro né álcool e cigarro é algo que não tem uma relação direta mas indiretamente tudo isso vai melhorar no geral isso acaba desaguando né no organismo humano né doutor Marcos eu estou vendo aí atrás não sei se é uma janela com movimento parece que está ventando muito aí ah então Léo você sabe que a gente passou aqui em Santa Catarina por um momento difícil essa semana aqui né manda aqui o meu abraço solidário a todos que tiveram problemas sérios com os ventos que foram fortíssimos no nosso estado aqui né graças a Deus hoje isso diminuiu bastante aqui em Joinville e tem notícia também que está diminuindo nas outras cidades então eu espero que isso aconteça de uma forma definitiva porque realmente a natureza nos surpreende algumas vezes de uma forma infelizmente negativa né então fica aqui meu abraço a todos os catarinenses aí aos gaúchos também porque soube que no Rio Grande do Sul também foi muito pesado né doutor Rafael para está chovendo ventando aí em Mafra é aqui a gente ficou meio escondidinho não teve muito vento ventou um pouquinho mas não tanto quanto a gente viu em outras cidades né nem chuva teve o tempo ficou ali mais mais nublado mas frio teve né mas a temperatura despencou né ontem 5 graus de manhã foi um pouquinho mais complicado com aquele vento bom eu aproveito agora aí para pedir a sua dica de filmes para o final de semana minha doutor Rafael primeiro tem um filme Rafael que você indica aí bom livro alguma coisa olha eu estava lendo essa semana estava lendo essa semana um livro interessante por conta de um trabalho na universidade que é o nascimento da clínica né como que nasceu essa abordagem de forma clínica e como que era feita antigamente na época de pockets era um negócio meio de tentar adivinhar e esse livro mostra como que 200 300 anos depois você começou a colocar o paciente de forma ativa né então você perguntar para ele como é que começou e você tentar juntar as peças e a gente fazer isso que a gente gosta tanto hoje que é um trabalho investigativo né eu passo meus alunos a gente é meio que um investigador então a gente vai pegando aquelas pecinhas que o paciente oferece do que o exame físico oferece do que a gente tem de conhecimento e vai montando um diagnóstico para tratar e é um livro muito interessante o Nascimento da Clínica eu acho que vale a pena tanto para os estudantes quanto para os médicos saber né de onde que veio isso que a gente aprende o profissional da saúde tem que ser curioso é o filme do Dr. Marcos o filme que eu recomendo você falou do tempo do vento é o filme que eu recomendo se chama Não Olhe Para Cima é uma série né não é um filme é um filme com Leonardo DiCaprio é um filme que mexe muito com o nosso pensamento com a como a gente vê a natureza com o nosso comportamento com a manipulação das informações que chegam para a gente com a intolerância com a tolerância com tudo que a gente pode pensar um pouquinho né mas também não é que aquilo né eu acho que é um filme para você refletir nem tudo é verdade né um filme é para você refletir né e tem boas pitadas de humor também naquele filme é tem umas brincadeiras também vale a pena ver com certeza bom e assim e assim chegamos ao final de mais um programa Saúde Renal em Pauta muito interessante a participação também do Dr. Rafael trazendo um pouco de todo o conhecimento né que ele que ele dispõe para ajudar aí os nossos internautas a se balizarem a conhecerem um pouco mais o o a questão dos rins policísticos né Dr. Marcos é eu queria deixar aí a sua a sua quero agradecer Léo um abraço a todos aí que nos acompanham quero aqui dizer para o Dr. Rafael que tem um monte de gente mandando parabéns aí você é um médico espetacular Dr. Edilane né a alguns a enfermeira Edilane e vários outros aqui fazendo menção a sua a sua presença aos seus aos seus ensinamentos aí muito obrigado Rafael Dr. Rafael obrigado 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 Léo obrigado Dr. Marcos é sempre um prazer né e a minha entrada nessa nessa vida acadêmica possibilitou ver que é muito legal esse repasse de informações e tentar passar da forma melhor possível né fazer as pessoas nos entenderem porque falar palavra difícil a gente sabe de monte mas fazer o paciente entender e outras pessoas entenderem é um negócio muito mais complexo e esse é o desafio do do academicismo então estou sempre disponível aí e muito obrigado por por tudo e agradeço a todos os ouvintes né que nos prestigiaram obrigado a você e volte sempre Dr. Marcos até a próxima semana um abraço aos internautas que nos ajudaram a fazer o programa também o nosso agradecimento e na próxima semana sempre um assunto importante pra você até lá um abraço tchau e aí e aí tchau 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 tchau